Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofito na banho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E por dia um dia então sorri Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe e disse Ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo com sua bazuca na minha nuca E eu disse vai, a Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu comido A Wilson vai, a Wilson vai Eu não nasce gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bófito na banho e o tamanho da sua mala Era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E por dia um dia então sorri Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse Ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo com sua bazuca na minha nuca Eu disse vai, a Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um grito Muita lei, quase eu comido A Wilson vai, a Wilson vai Ei, ô Eu virei gay e assumi A arte da pederastia E por dia um dia então sorri Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse Ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo com sua bazuca na minha nuca E aí E aí E aí E aí Obrigado.